Esta não é uma oficina comum. Todos aqui fazem parte de uma associação chamada Trabalhe para Viver, localizada em um bairro pobre da cidade de Kinshasa, na República Democrática do Congo. Para estes carpinteiros, o trabalho é uma questão de sobrevivência. Me recuso a mendigar nas ruas. Prefiro alimentar meus filhos trabalhando aqui com muito suor. O trabalho é difícil. São nove horas por dia debaixo de um sol escaldante. Ainda mais quando se leva em conta que todos aqui são portadores de alguma deficiência física. Na República Democrática do Congo, há oito milhões dessas pessoas que não recebem qualquer ajuda do Estado e não tem alternativa a não ser trabalhar. O governo deveria ajudar. Esses deficientes físicos estão abandonados. Se tivessem dinheiro, criariam lindas obras de arte. Mas com um pouco de engenhosidade, eles conseguem terminar o trabalho. Armários, camas e prateleiras são construídos com toques pessoais, tornando cada peça única. Meu marido, que hesitou quando percebeu que eram deficientes físicos, ficou muito surpreso com o armário que eles construíram. Mas um cliente satisfeito nem sempre retorna à loja. Os carpinteiros não têm um endereço fixo, o que significa que é difícil encontrá-los novamente. Mesmo depois de 15 anos, a associação segue lutando para construir uma oficina permanente.